Oi pessoal, consegui deixar a Yang Mei como tinha prometido aqui pra vocês Foi difícil, como eu disse no vídeo de ontem, eu tô sem recursos pra agilizar ainda mais o processo de elevação de nível da Yang Mei Mas consegui, em 24 horas eu consegui deixar ela aqui em 3 barra 70 e já vou conseguir agora upar ela para o próximo nível Como vocês podem ver aqui, deu certo E eu fiz agora um teste aqui com ela, fiz um ataque aqui com ela, deu certo também As teorias que eu tinha se confirmaram, ok? E vou deixar agora vocês aqui com a parte onde eu mostro, onde eu consegui upar ela E depois tem o teste que eu falo também como aconteceu e como são as habilidades dela, tá bom? Valeu! Uma palavra pra conseguir elevar o nível da Yang Mei de maneira mais eficiente foi redirecionamento O que foi que eu fiz? Eu tirei tropas, no caso os recrutas que eu tenho acumulado nos outros quartéis Que rodam mais lento, certo? E também tirei desse quartel aqui que eu também tenho ele rodando mais lento Porém, é o quartel que eu uso para tentar fazer os heróis lendários, certo? E coloquei grande maioria dos meus recrutas e alimentos nesse quartel aqui Nesse tipo de treinamento aqui, que é o extra rápido, onde saiu muito herói comum, ok? E também uma outra forma que eu utilizei foi utilizando a academia, certo? Treinando aqui em heróis de treinamento, né? No caso os heróis de treino E eu poderia também utilizar essas duas formas aqui, ó Aqui nos heróis comuns, certo? Que é bem semelhante ali aos heróis do quartel nível 20, né? Que é o 19, quer dizer que é o extra rápido E foi esse aqui também que é muito bom Que só sai heróis em comuns e que acelera muito o processo de treinamento, tá bom? Então fiquem aí com o vídeo de como eu consegui o pá mostrando e os testes, ok? E aí E aí E aí E aí E aí E vamos ao teste de Yang Mei Aqui na prática Esse time aqui Ele está um pouco favorável para mim Até porque a Yang Mei não está Upada 100% Ela só está no 3 barra 70 Então eu tenho dois adversários aqui Então vai me dar uma pequena vantagem Vamos lá o que vai acontecer Espero que o tabuleiro venha bom Não veio muito bom Porque as pedras não estão organizadas Mas vamos tentar ver o que a gente consegue fazer Agora precisa de pedra Urgente Consegui juntar aqui um pouquinho Matou, beleza Já matei aqui a Zerine Um heroine aqui ia dar um pouquinho mais de trabalho Se ela conseguisse atacar Apareceu mais pedras vermelhas aqui Consegui ativar? Consegui Beleza, vamos lá Vou aqui atirar desse lado de cá Porque o Zoc e o Magni já estão quase ativando E vamos lá Que essa aqui São as habilidades especiais da Yang Mei Ok? Mas o meu principal objetivo é nessa última aqui Que é a pilhagem dela Quanto mais golpes ela acerta Ela acumula 5% de ataque para cada golpe que ela acertar Vamos ver quantos ela vai acertar Ó, acertou 2 golpes Ok? Aí todos os aliados aqui já ganham uma quantidade pequena de mana Como vocês podem ver E ela já está aqui acumulando 10% E já tem a diferença lá no ataque dela Quero ver no momento em que eu conseguir ativar o pré-saudaz Para ver se realmente essa pilhagem junta com o percentual Da habilidade que o pré-saudaz mesmo já dá Que no caso são 42% Meu objetivo é entender isso, certo? Vamos lá Vê aqui Espero que Opa, ele já ativou Tudo bem Vamos lá Esse é o objetivo Ativei aqui Agora vamos ver como é que a Yang Mei ficou Certo? Ela tem agora aqui 423 de ataque, certo? Ela tem 10% da pilhagem do cumulativo E por 4 turnos ela vai ter mais 48 Que é do pré-saudaz Ou seja, nesse momento Ela se encontra com 58% de ataque a mais Esse é o pulo do gato da Yang Mei Certo? Isso que faz grande diferença aqui Numa batalha Às vezes ela nem vai ser a melhor heroína do seu time Mas com essa vantagem que ela tem Com certeza você vai conseguir obter grandes vitórias durante o jogo Vamos ver se ela ainda está aqui carregada Ela ainda está carregada? Não, ela não está mais carregada Porque eu ativei aqui o Wilbur E no caso agora mudou aqui o percentual Agora só é 30% de ataque Por isso que tem menos, né? Mas vamos lá Vamos ver se eu consigo ativar de novo ela e o pré-saudaz E eu queria que ela conseguisse atirar mais Pena que o tabuleiro não está me ajudando com pedras vermelhas Que já ia Ficar melhor o vídeo para vocês conseguirem entender aqui Deixa eu ver se eu consigo garimpar mais pedra aqui Ó, consegui aqui Eita, espera que ele acerta aqui na esquerda Isso, não tem nada não Eita, parece que a minha amiga ali Vou fazer o seguinte Eu vou atacar primeiro com ela É, eu vou atacar primeiro Não, já vou botar aqui logo o O pré-saudaz Aí no caso aqui ela está com 10% mais 48% Ou seja, nesse momento ela se encontra com 58% de ataque a mais Além disso, ela tem mais 24% de geração de mana Durante um turno Que no caso é o que ainda está sobrando aqui do efeito do Do amigo cagã, né? Vamos lá, eu vou matar logo bem aqui A menina Ah, o friki Porque se ela atingir aqui Opa Olha só o dano que ela já deu aqui Então ela já tem 5 de pilhagem Certo? 5 e mais o O percentual do Pre-saudaz Ou seja, realmente Era aquilo que eu fiz na minha análise, certo? Ela acumula sim É, no caso 48% E ela soma agora Com esses 5 acertos dela No caso vocês podem ver Que ela se encontra Aproximadamente com 68% de ataque a mais E Lá em cima Está mostrando lá no ataque dela Que ela tem 533 de ataque a mais Ou seja Realmente está comprovado Que a Yang Mei Acumula sim As ativações dos aliados Que possam vir a aumentar O seu status de ataque E isso realmente É o diferencial dela Por isso que eu disse Se você pegar a Yang Mei Vale muito a pena sim Você upar Porque essa heroína Com essa habilidade especial Vai fazer muita diferença Em muito jogo Ela pode até não ser O herói mais forte Mas com certeza Ela vai fazer a diferença Em muitos times Muitos de verdade E vamos aqui logo Finalizar a partida Eita Esse Maguinho sobreviveu Que filho da mãe É Vou tentar matar ele aqui de novo Espero que ele não morreu Beleza Vou jogar agora As pedras aqui no vento Ó Consegui ativar de novo aqui E vamos lá Vamos ativar de novo Para ver como é que ela está de novo Ó Novamente Mas se mantém Ok E vou finalizar agora Com ela aqui E é isso O primeiro teste aqui Já deu certo Ela terminou com 7 No caso foi 35% De ataque Que ela finalizou Beleza E agora eu vou explicar Para vocês mais outras coisas Aqui Vamos lá E agora eu vou explicar E agora eu vou explicar E agora eu vou explicar